Estarei sempre com você É assim que se deve ser Te amar, te compreender Seu amigo sempre ama Nós estamos juntos para sempre Aventuras que amamos pela frente Enfrentando todos juntos os perigos Um grande time de grandes amigos Não há o que temer se estamos unidos Sem medo das sombras que eu sei vão vir Tenta conquistar o que se perdeu Você e eu estarei sempre com você É assim que se deve ser Te amar, te compreender Seu amigo sempre ama É bom sentir a amizade É como um sol que queima e faz tudo se ver Sorrir é melhor por existir Vamos sorrir Sempre com você É assim que se deve ser Te amar, te compreender Seu amigo sempre ama Me lembro do momento Que nos conhecemos Eu jamais vou esquecer Eu sei Agora tudo bem Para sempre bons amigos No iria ter o que eu sei Até o fim contigo estaré Que há mais, que compreende Mis melhores amigos son hasta el fin Contigo estaré, nuestros sueños nos llevarán A moment, really, no, ya, mi dami o ne, oi, oi As you, te amas, que compreende